e aí a gente tô aqui hoje para mais um vídeo aqui eu tô hoje eu tô fazendo aqui uns vasos para plantio de rosas do deserto que eu tô começando a começar eu e minha esposa agora tão trabalhando também com esse com rosa do deserto aí estamos vendendo também vou começar a fabricar os vasos agora esse é um dos primeiros que eu fiz já fiz dois hoje eu tô fazendo mais uns aqui esse é um modelinho tô preparando para pintura tá aqui eu tenho mais dois vasos eu já acabei de fazer que são vasos grandes bonitos aí tá vou fazer a pintura agora desses vasos tá aqui tem o chão aqui que é meu parceiro é isso aí eu vou fazer a pintura depois vou mostrar para vocês eles pronto e com a planta já plantada também e as pessoas que quiserem encomendar um desse aí só faz encomenda aí tá não tá tendo para vender e é isso aí obrigado aí a todos um bom final de semana a todos e aí e aí Obrigado.